Amiga, você já sentiu um frio na barriga? Uma vontade de vomitar, de chorar e de sair correndo? Foi tudo isso que eu senti quando eu olhei pra ele. Tava mó calor e mesmo assim minhas mãos estavam geladas. Eu tava me sentindo um abacatinho com pernas no meio de toda aquela gente. Eu só te conhecia naquela festa. Tava todo mundo olhando pra mim. Fiz de que meu celular tava tocando, fui te mandando uma mensagem. Onde é que você tava que não me respondeu, hein? Bem, isso não importa agora. O que importa é que você tem que me ajudar. E aí, meu cabelo tá bom? Minha roupa tá boa? Nada pode dar errado. Tem que dar tudo certo.